Olá! Você sabe o quanto dizem que o sal faz mal, não é? Sim, eu já ouvi muito isso. Decidi elevar essa afirmação a outro nível e fazer um experimento comigo mesmo. Vou passar um mês sem que um único grão de sal entre no meu corpo. Vamos ver o que acontece? Tá legal, este é o primeiro dia e para iniciar, gostaria de descrever para você o meu plano. Em poucas palavras, vou cortar o sal o máximo que puder. Como estou reduzindo minha ingestão de sódio ao mínimo possível, até o final do mês, veremos o que acontecerá com o meu corpo. Antes de tudo, estou jogando fora todo o sal que tenho em casa para não ser tentado. Em segundo lugar, alimentos de massa e processados também cairão fora. Acho que tudo o que me resta são frutas e vegetais, além de um pouco de frango ocasionalmente. Tchau, tchau, bolo, e já estou sentindo sua falta. Tudo bem, limpeza feita, hora de testar o que resta. Aqui está o meu almoço de hoje. Uma salada feita de pepino, cenoura e rúcula, com suco de limão como molho, uma maçã e um copo de água. Eu não comi nada mais saudável em toda a minha vida. Bem, devo admitir, o gosto é bastante bom. Quem diria? Ok, hora de começar a trabalhar. Até breve. Ei, o dia está acabando e eu estou de volta. Ainda não senti nenhuma mudança, além de estar com menos fome do que o normal. De alguma forma, comer menos sal me fez desejar menos comida. Eu acho que isso é bom, né? Quanto ao jantar de hoje, vou comer um ovo cozido, um pouco de arroz que tenho congelado e uma mistura de legumes cozidos em uma panela sem aditivos, banana e novamente um copo de água. Eu acho que beber água pura é um dos fundamentos da ausência de sódio. De qualquer forma, além de parecer um pouco sem graça, está tudo bem. E tenho certeza de que não quero um lanche à meia-noite hoje. Muito bem, hora de dizer adeus por enquanto. Voltarei em alguns dias com mais notícias. Fique ligado! Olá pessoal, sou eu de novo. E hoje é o quinto dia do meu experimento sem sal. Você sabe, essa dieta sem sódio está realmente me ajudando a ficar mais consciente do que estou comendo. Nunca pensei muito nas quantidades enormes de sal que vinha comendo, mas durante esses últimos dias, descobri que ingeria mais que o dobro da dose recomendada para um adulto saudável. Basta olhar no rótulo aqui. Entendeu o que eu quero dizer? E basicamente todos os alimentos que compramos nos supermercados são assim. E sabe de uma coisa? Depois de reduzir o sódio drasticamente, me sinto muito melhor, fico mais concentrado, não me canso tão facilmente e não sinto vontade de comer com tanta frequência. Uma xícara de café pela manhã é suficiente para me manter acordado o dia inteiro, enquanto antes costumava tomar mais duas ou três xícaras durante o dia apenas para manter o foco. É... não, obrigado. Bem, amigo incrível, volto a lhe atualizar em mais alguns dias. Olá, estou no décimo quarto dia do experimento. Eu não consigo acreditar nisso, mas estou realmente correndo. Eu não faço isso desde... bem, desde sempre. Essas duas últimas semanas foram um divisor de águas para mim. Ganhei muita energia que eu nem sabia que tinha. E a comida parou de parecer insípida. Agora percebo que os produtos frescos só tem um gosto ruim quando você está acostumado a adicionar sal. E é tão bom estar livre dessa armadilha. Acho que nunca mais voltarei à minha rotina habitual. No entanto, tem um problema. Um grande problema. Está vendo aquele cara ali? É o meu amigo Alex. Acabei de conversar com ele, contei sobre meu experimento e tudo, e ele me convidou para almoçar amanhã, no nosso restaurante favorito do bairro. Concordei, mas ainda não tenho ideia de como poderei ficar longe do sal. Quer dizer, eles adicionam sal a tudo. Tá, vou pensar em algo. A propósito, se você tem alguma ideia de como evitar o sal em um restaurante, compartilhe nos comentários. Mesmo que eu fale amanhã, com a sua ajuda, eu e todos os demais saberemos o que fazer da próxima vez. Olá, é o décimo sexto dia e eu me odeio. Lembra do que eu disse anteontem, sobre almoçar com um amigo? Bem, não consegui pensar em nenhuma solução, então fugi da dieta. Tentei arduamente escolher pratos com pouco sal, mas fui derrotado. Hoje, como podem ver, estou me punindo com essa aveia sem graça e sem gosto. É horrível. Tudo o que eu comi antes de hoje era saboroso. Às vezes até delicioso. Isso, no entanto, até a cara é ruim. Não, não vou comer fora nas próximas duas semanas, eu acho. Eu não quero repetir isso. Até mais, amigo incrível! Olá, vigésimo dia e não me sinto tão bem. Nos últimos três dias, reduzi o sódio ainda mais do que o habitual. E suponho que beber muita água não foi a melhor ideia. A poderosa internet aqui diz que eu posso estar desenvolvendo hiponatremia, ou seja, falta de sódio no meu corpo. Os sintomas incluem fraqueza, tontura e fadiga, entre outras coisas. E essa é exatamente a minha sensação no momento. Embora eu possa fazer as coisas habituais do dia a dia, me sinto muito deprimido. Minhas pálpebras estão tão pesadas que acho que não consigo mantê-las para cima por muito mais tempo. Desculpe, pessoal, acho que preciso de uma dose de sal. Ok, talvez não sal puro, mas algo mais do que apenas água e aipo. Manterei contato. 25º dia Oi, pessoal, estou de volta aos trilhos. Não me senti muito bem por mais dois dias, mas gradualmente voltei ao meu estado anterior com uma dieta mais equilibrada. Parei de beber tanto líquido e comecei a comer mais alimentos diversos. No momento, estou a caminho do trabalho e aqui está uma xícara de café que peguei na cafeteria local. Preto, sem açúcar, leite ou qualquer outra coisa. Uma maldade, mas dá uma energia. Exatamente o que eu preciso para me manter focado até o almoço, que será... Vamos ver. Um pouco de arroz integral cozido com legumes, um pedaço moderado de peito de frango cozido e uma laranja. Não é tão ruim assim, se você me perguntar. Ainda não estou pronto para correr novamente, mas já é um novo começo. Bem, até breve. Olá, pessoal, já é o 30º dia, o último dia do meu experimento. Me sinto um pouco tonto agora, mas isso é provavelmente porque eu tentei correr novamente. Ainda não estou pronto. Eu acho que não chegarei lá tão cedo. Depois desse episódio maluco com pouca ou nenhuma comida e muita água, ainda não consegui me recuperar completamente. Minha culpa, nada a acrescentar aqui. Ah, preciso me sentar um pouco. Minha cabeça está girando. De qualquer forma, como eu disse, é o último dia da minha pequena viagem sem sal. E amanhã estarei pronto para expressar minhas conclusões sobre tudo isso. Hoje, porém, prefiro não falar mais. Hora de ir para casa e tirar uma boa soneca. Ei, pessoal, meu experimento acabou. Às vezes foi meio divertido, não? Você pode ver agora que estou comendo aveia novamente, mas desta vez adicionei um pouco de sal junto com algumas frutas frescas. Sim, sou culpado. Eu queria provar mais uma vez. A propósito, não é tão bom quanto você pensava depois de um tempo assim. Mas estou divagando, então aqui está o que aprendi com essa experiência. Antes de tudo, cortar o sal é bom em geral, mas deve ser feito conscientemente. O sódio é um eletrólito de que seu corpo precisa tanto quanto qualquer outro mineral ou vitamina. Se você o cortar completamente da sua dieta, se arrependerá muito em breve. Em segundo lugar, se você come pouco sal, mas bebe muita água e principalmente se pratica esportes ao mesmo tempo, está ferrado. O sódio é perdido com o suor e a água também ajuda a eliminar o excesso de sal. Mas se você não ingerir sal suficiente desde o início, seu corpo eliminará seu sódio vital e você começará a se sentir mal. Com o tempo, se você não tomar cuidado, isso pode levar a consequências muito mais graves. Então, cuide do que você come e das quantidades, tá legal? Em terceiro lugar, se você equilibrar sua dieta corretamente, reduzir o sal trará muitos benefícios. O excesso de sódio o torna mais preguiçoso, mais chato e mais sonolento. Livrar-se desse excesso fornecerá um impulso de energia que não passará e você se sentirá muito melhor em apenas alguns dias sem sal. E a propósito, a comida tem um sabor bom, mesmo sem adicionar sal. Em suma, sinto vontade de seguir essa dieta. Ainda não estou totalmente recuperado, mas quando me sentir melhor, continuarei reduzindo meu consumo de sal da maneira mais razoável possível. É bom sentir-se tão enérgico, você sabe. Então, aí está. Espero ter sido útil pra você. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.